Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Costumava haver uma pessoa santa na cidade de Maturá, que executava adoração com suas deidades adoráveis, chamadas Shalagyamashila. Ele fazia tudo com grande amor. Ele não tinha conhecimento completo dos vários processos de adoração, mas qualquer que fossem os processos que ele executava, ele fazia com amor. Ele havia prometido que iria se banhar no rio Yamuna todos os dias durante as manhãs e adorar, na sequência, as suas deidades adoráveis. E iria usar apenas a água do rio Yamuna. Certa vez, de lua nova, no mês de magra, que no hemisfério norte, em inverno, entre janeiro e fevereiro, choveu a noite inteira. E soprou um vento muito forte. Naquela manhã escura, ele não tinha ideia que horas eram e não havia estrelas visíveis. Ele acordou antes da hora matinal e saiu para tomar seu banho. Embora as águas do rio Yamuna estivessem frias como gelo, ele foi de qualquer jeito, mas tremia devido ao frio extremo. E tomou o seu banho apenas para manter o seu voto. Então ele voltou para sua casa, carregando a água do Yamuna para sua adoração. Ele enfrentou sérias dificuldades por causa da escuridão densa, da chuva forte e do estado de fraqueza de seu corpo tremulo. Ele estava se perguntando ansiosamente como seria possível voltar para casa e adorar as deidades, quando de repente ele viu alguém segurando uma lanterna vindo em sua direção. Quando a pessoa se aproximou, ele viu que era um menino carregando um cobertor na cabeça para protegê-lo da chuva. Chegando perto daquele santo, o menino perguntou, santo, aonde você está indo? Quando o homem disse onde ele morava, o menino respondeu, eu também vou para ali, venha comigo, eu te levarei para sua casa. Eles começaram a andar e aquele rapaz chegou a sua casa muito rapidamente. Enquanto estava prestes a entrar, pensou, deixe perguntar para aquele menino qual que é o nome dele. E quando ele se virou para perguntar, o menino havia desaparecido. Ele olhou em volta e não viu nenhum vestígio dele. Parado ali, exatamente como se fosse uma pedra, ele lamentou e começou a pensar. Aquele menino, que era a coisa mais bela que eu havia visto, devia ser a única pessoa que protege a todos. Aquele chalia, aquele trapaceiro transcendental. Era o próprio Krishna que veio me proteger e protegeu os meus votos. E logo que ele fez isso, foi embora. E o sábio começou a chorar de felicidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.